Decidi uma senhora, falou comigo assim, pastor, minha vida acabou. Falei, acabou? Aí falou, acabou, pastor. Eu falei, mas acabou por quê? Ela falou, o senhor não soube? Eu falei, o que que foi? Ela falou, meu marido morreu. Aí eu falei, eu soube. Aí ela falou, então, é isso que eu tô falando. O meu marido morreu, minha vida acabou. Eu falei, não. Acabou a vida do seu marido. A senhora ainda tá legalzinha, dá uma ajeitada na carcaça, dá sequência na vida, vai arrumar outro adversário pra casar com a senhora. Aí ela olhou pra mim e me disse, ela me disse assim, o senhor acha que eu estou? Falei, lógico, minha irmã, o senhor ainda tá um chuchuzinho? Ela não tava, não. Mas eu não tô aqui pra puxar ninguém pra trás, né, pastor? Mandei pra lá, foi ela. E você pensa que ela não achou? Sempre tem um chinelinho com um pézinho torto, é uma verdade, sempre tem.